Boa noite a todos os ouvintes. Hoje, nesta sexta-feira, vai ter uma grande festa de desenvolvimento. Infelizmente, os ingressos estão neste notário para ver Gustavo Blackhealy, Mr. Mitteroy. Ele vai comemorar 25 anos de carreira e também vai tocar ao vivo o seu disco na íntegra Babylon by Gus, no ano do macaco. Música Minha voz é um instrumento que dá sustento Ao microfone, espírito dos novos tempos O sentimento, o mar, a velho vento Pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento Infelizmente, eu não... I can't bless this, I'll never look out